Gente, o calor aí é grande, não é mesmo? E muita gente opta por chinelos no dia a dia. Agora, você pode fazer dessa peça simples, uma peça linda, não é mesmo? Verdade, transformar até em renda, né? É verdade. Quem sabe, gente, tá aí uma dica boa pra você, hein? Começo de ano, começar uma nova atividade, ganhar uma graninha a mais. É verdade, eu tenho muitos depoimentos de pessoas que começaram ali como, naquelas horinhas vagas, não deixando o seu trabalho, né? E depois, virou a profissão principal. Virou a profissão. Perfeito. André, seja bem-vinda. Eu estava aqui com saudade. Começamos o ano já trazendo você aqui no nosso programa. Muito bom, eu adorei. E hoje a gente vai ensinar a fazer chinelos, né? Exatamente, certinho. Bom, então a gente começa trazendo os materiais que você vai precisar. Já separei papel e caneta pra anotar todas as dicas. A gente começa com o nosso par de chinelo e aí não tem erro. É o par de chinelo que você tiver. O chinelo que você tiver, sem aquela história de marca, porque é difícil, às vezes, você fazer certas técnicas. Mas, olha, precisa do pano tal. Não, esse aí você pode escolher aquele. Qualquer chinelinho. É uma dica boa pra também renovar os chinelos de casa, né? Ah, é verdade. Se não tiver um chinelinho novo, que eu acho difícil, pega o chinelinho que você usa de casa e... Aí você faz pra você, já testa a técnica e depois você se aventura em outros também. Com certeza. Além do par de chinelo, você vai precisar de dois bridões. É, que é essa peça aqui, tá? Ela existe de vários modelos, de vários formatos e a gente vai mostrar aí duas formas de colocar. Ela é uma peça inteira, então. Inteira, exatamente. Ela vem com essa toda essa... Exatamente. ...bemesa. Além disso, você vai precisar de um pedaço de couro sintético. Nesse caso, a gente pegou o dourado, viu, gente? É, mas tem de várias cores, viu, turminha? Piercing ponto de luz. É, são esses piercings aqui, tá? Redondado, mas pode ser outros piercings aí, de repente, se a pessoa gostar de algum outro, né? Lojas de bijuteria sem conta esse material, né? E muito barato, viu? Ótimo, que é melhor ainda, né, gente? Um alicate vazador. Que é esse alicate aqui, olha, que a gente usa até pra furar cinto, pra... Fazer outros produtos também. É, pra fazer outros trabalhos. Tá. Um alicate de ponta chata. Que normalmente a gente tem em casa. Quem não tem em casa, o maridão, com certeza, tem em casa, tá da malinha de ferramenta dele. Bom, gente, é... Estragemetro... É, que pode ser de... SS12. É, esse é o tamanho 12, tá? Porque estragem a gente tem de vários tamanhos. Eu vou utilizar o 12, mas você vai poder utilizar o tamanho que quiser. Cola cor instantânea. Essa aqui. Cola de contato. Uma colinha de contato. E uma máquina de frisar. Que é essa maquininha aqui, que o pessoal que me conhece já sabe, e a gente vai utilizar aqui hoje. Ótimo, vamos começar então? Vamos, vamos pegar. Gente, o chinelinho, eu vou... Eu trouxe esse aqui, olha, que ele foi feito de uma maneira diferente. Eu cortei a tira do chinelo. Ah, tá. Você substituiu ela. Tá. Eu cortei, porque existe no mercado essa pecinha aqui, olha. Isso aqui é um terminalzinho. Mas tem gente que tem dificuldade. Você precisa colocar ele na tira e depois apertar ele super bem aqui, olha. Pra não soltar. Pra não soltar. Olha lá, no close, que bonitinho, tá vendo? Pra não soltar e também pra não machucar. Ele precisa ficar lisinho assim. Tá. E mesmo assim, às vezes a gente encontra por aí aquela pessoa que é mais sensível no pé e não gosta de ter isso aqui no pé. Aí o pessoal me ligava, Andréia, como é que eu vou fazer se eu gosto do bridão... Tá, mas eu não posso substituir. Mas eu não quero, mas eu não quero usar desse jeito, porque pra mim não dá, machuca o meu pé, me incomoda e eu não quero. Ok. Aí a gente vai aprender a fazer da outra forma, que é só colocando em cima com o corinho. Ótimo. Tá bom? Aham. Então, ó, peguei o meu chinelinho. Gente, o nosso bridão tá aqui, como eu disse, existem de várias cores, de vários formatos, então é muito fácil de você se encantar e encantar a sua cliente aí, tá? Tem sem pedra, tem todo com strass, muito legal. E esses courinhos aqui, a gente encontra ele por metro. Ele custa muito baratinho. A gente faz muita pulseira com eles também, tá? Então é outra dica que dá pra fazer. Ela tem essas argolas, ó, o bridão sempre vão ter essas argolinhas aqui. Tem um até que são em forma de V, que aí a gente substitui praticamente a tira toda. Vai pegar o corinho, vai passar aqui por dentro, ó. Tá. Tá? A gente vai precisar da cola couro, instantânea de couro. Deixa eu abrir ela aqui. E o que que você vai fazer? A parte de trás, gente, vai ficar só um pedacinho que é onde a gente vai colar. Tá. E aí você corta um pedacinho a mais, que é onde a gente vai prender na tira. Tá bom? Então, ó, cortei, ó. Então vai ficar assim, ó, a parte de trás. Viradinha. Viradinha, tá? Esse pedacinho que eu virei é o que a gente vai colar. Uma gotinha de cola, tá? Pouquinha cola mesmo. Você vai por aqui, ó. Ai, peraí. Só um pouquinho, porque a minha cola tava sendo utilizada. Mas aí, ó, com alicatezinho já dá. Eu gosto de programa ao vivo, porque é exatamente o que acontece lá em casa. É verdade. Né? Então o pessoal tem as mesmas. Você vai pôr. Essa colinha, gente, ela demora uns minutinhos pra secar. Tá. Tá? Então você vai fazer isso dos dois lados. Peraí, deixa eu abrir um pouquinho mais a minha cola aqui, que eu vou precisar dela mais abertinha. Ó, já colou, tá vendo, ó? Já tá fechadinho. Já até colou. Achei que não tinha saído muita. Mas a cola é forte. A cola é forte. É, a cola é forte. Se você aperta... É verdade. Ela não é aquela instantânea comum. Essa daqui, ela é instantânea pra cor. Ela é própria. Então ela é um pouco mais forte. Exatamente. Então, ó, é pouquinha mesmo. Como ela é transparente, às vezes a gente não vê. Tá, ó? Segurou. Cortei um pedacinho. Você pôs dos dois lados. Coloquei dos dois lados, a peça vai ficar exatamente assim, ó. Tá. Tá? Aí você vai colocar do lado de fora, que a gente vai mais mostrar o pé, né, meninas? Que é o que a gente vai fazer a propaganda do negócio. Aí, ó, mede direitinho aqui no seu chinelo. Olha que bonito que vai ficar. Já vai pegar a tira toda. Certo. O que que você vai fazer? Com o alicate vazador, você vai furar aqui o seu corinho. Tá. Fura. Ó. Também super fácil. Super fácil. Não tem um alicate vazador. Eu posso fazer o furinho? Você vai ter que utilizar um... Talvez um preguinho. Tá. Sabe? Com a ajuda ali, de repente, do marido, pra... Vai dar um trabalhinho maior, mas você consegue. Vai dar, exatamente. E tem mulher boa de martelo, viu, gente? É, verdade. Ou você pega também, tem uns caninhos bem... De vários tamanhos que também dá. Porque não pode rasgar. Com a tesoura não dá certo, tá? Vai rasgar. Então, olha, eu vou furar o outro também. Ó, faz até um crequezinho. Ou leva num sapateiro. Custa centavos pra fazer furo. Legal. Tá bom? E aí, você já faz em várias pecinhas. Então, tá aqui, ó. Eu vou cortar um pedacinho ainda, perto do furinho, porque eu não quero que apareça o meu corinho na parte de baixo. Então, você corta. Você corta. E aí, gente, eu tô utilizando esse piercing aqui, ó. Ele é maiorzinho, tá vendo? E a parte de trás, ele é só pra colocar. E tem esse que é o do ponto de luz, que vai uma pecinha de strass. Olha que bonitinho também. Nossa, aqui, pessoal. Isso. Aí, você tem duas opções. Deu pra mostrar? Isso. Agora deu. Mas, gente, no mercado... Tem uma infinidade. Uma infinidade. Florzinha, bolinha, do jeito que você quiser. Eu fiz o furinho, agora você vem aqui e faz, porque vai servir de marca, tá? Eu não gosto de furar os dois juntos, porque às vezes escapa. Tá. Então, é melhor furar assim, desse jeito que eu tô fazendo. Tá bom? Ó, furei. Às vezes, você acha que não furou, mas ele tá aqui, ó. Mas com alicatezinho, você ajuda a tirar a pontinha. É a pontinha, porque ela sempre fica aqui dentro. Porque a borracha é molinha, né, gente? Tá? O furinho tá aqui, ó. E aí, você vai encaixar esse piercing. Se quiser, encaixa aqui primeiro, que tá mais fácil. Certo. E encaixa no chinelo. Ó, tem que passar... O pessoal sempre fala. Como é que faz? Olha, é exatamente assim. Se sentir dificuldade, apoia a peça no seu solado e com alicatezinho de ponta chata, vai fazendo a força. Se não... É, exatamente. Eu tenho bastante prática, assim, que são muitos anos fazendo chinelo. Então, já vai pegando jeito. Já vai pegando jeito. E eu tenho certeza que você também vai fazer aí em casa com muita facilidade. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá. Tá? Vou colocar outro deste. Coloco aqui e coloco aqui no meu... Ah, eu não tirei a pontinha, né, gente? Aí não vai, né? Ó. A gente tira e encaixa. E encaixa ela bem encaixadinha. Aí nós vamos pra máquina... Pra máquina frisadora. Essa máquina, ela veio realmente pra inovar o chinelo. Por quê? Porque você pode pegar um chinelinho básico ali, aquele chinelinho sem graça, e com ela você vai fazer várias coisas no chinelo. Frisos, desenhos, cortezinhos de quina. Eu vou fazer só na lateral aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. O visual que vai dar. Que aí andando vai dar aquele charme, aquele brilho. Gente, o segredo da máquina é sempre esse botãozinho aqui, ó. Só vai apertar quando realmente estiver cortando, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Apoio, não tô apertando nada, ó. Meu dedinho tá esticado. E aí você vai apertar e vai fazendo uma forcinha pra cortar a borracha. Ó. Ó. Vai cortar. Isso é frisar, tá? Até onde você quer. Até onde você quiser. A gente faz a volta inteira, a gente faz só uma parte. Exatamente, na nossa vitrine aí tem uns que eu fiz todo. Olha como sai todinho aqui, ó. Olha que bacana. Facinho. Facinho, tá? Aqui você puxa ou pode cortar com a tesoura. E aí a gente vai pra cola de contato. Gente, essa máquina, ela tem vários tamanhos de lâmina. Então é aquilo que eu disse. Eu vou utilizar aqui o strass número 12. Mas se você gostou. Se quiser usar até o menorzinho dá. Pra fazer infantil, tá? Vamos passar a cola. E vamos colar. Tem que passar a cola aqui nesse frisozinho mesmo. Ó. Todinho. Uma coisa importante é que o friso precisa, o strass precisa ficar totalmente dentro do solado. E aí você vai colocar o seu strass. Pode colocar ele todo juntinho. Pode colocar ele separadinho assim, ó. Do jeito que ele vem. Olha. E aí? Cortei. Gente, e é rápido, né? Você viu como... Por isso que dá pra ganhar dinheiro? Porque se você chegar... Você faz assim, ó. Se você chegar em casa do seu trabalho. Você fez lá a janta do marido, das crianças. Sobrou aquelas duas horinhas vagas. Gente, quantos pares de chinelo você não consegue fazer? E tá pronto. Olha aqui, ó. O nosso chinelo tá pronto. Se você quiser, dá pra decorar do outro lado só colocando mais piercings aqui. Olha que eu trouxe que é só com alicatezinho vazador. Coloca do lado. Se achar que tá muito exagerado, não coloca. Porque tem gente que gosta de mais brilho, menos brilho. E vai com a gosto do freguês também, né? E vai a gosto, exatamente. Perfeito. Adorei, gente. Até aqui o nosso parzinho de chinelo pra você poder passear por aí com a família. Lindo, tá vendo? Uma ótima dica, né? André, quem quiser tirar dúvidas da nossa aula de hoje, faz como? Liga pro 0 operadora 11 348 45345. E o meu e-mail, gente, é mil... É o número mil, tá? milarts.com.br Perfeito. Olha, quer ver uma dica legal? Sabe os chinelos que você faz? Eles têm origem há muito tempo. Olha, a gente trouxe aqui algumas curiosidades. Eles têm origem há mais de 4 mil anos antes de Cristo com os antigos egípcios. O pessoal foi pesquisar. O par mais antigo está em exposição no Museu Britânico e tem a data de 1.500 anos antes de Cristo. Ele foi feito de papiro. Aquele mesmo material que faziam os papéis antigamente. Legal, não é mesmo? Muito legal. E o couro cru era material de escolha entre o povo Maasai e da África, que também tem aí registros que usavam chinelos. Já na Índia, essas sandálias foram feitas principalmente com madeira. A palha de arroz era muito usada na China e do Japão. Então tem chinelos de tudo que é tipo. Nossa, muito bacana, né? Legal, não é mesmo? E não tem desculpa. Bora fazer chinelo. Bom, gente, no Brasil eles se tornaram populares a partir da década de 60, de 1960. E sua popularidade não para de crescer. Por isso, está aí uma ótima oportunidade para você, quem sabe, ganhar um dinheiro, como a Andrea disse. É verdade. Andrea, seja sempre bem-vinda, viu? Muito obrigado, gente. Foto, gente, do chinelo japonês, feito de madeira. Olha outros. Tá aí outras dicas também, tá vendo? Então, assim, no mundo inteiro é popular, tá aí quem sabe você faz uma carreira internacional vendendo chinelo também.